Fala galera, emissão Fonseca na área. Galera, pra quem tá chegando agora no canal, não deixa de dar o like aí e se inscrever. Tá chegando uma frota nova de Axo 41, 44, 8x4, né? A nova geração que a Mercedes Benz tem lançado. E o que tem de atualização tá aqui no canal. Não deixa de se inscrever aí e não deixa de deixar o seu comentário pra você tirar dúvida e tudo mais. Mas, galera, a dica de hoje é o seguinte. Vamos fazer um vídeo rápido sobre dicas operacionais, né? Como você lidar com a operação desse equipamento e como você passar num teste, né? Que todo mundo tem dado teste nesses equipamentos novos aqui. Vamos dar uma dica aí que realmente, como a gente representa a fábrica MB e a gente é Card Diesel, e eu sou o Emissão Fonseca, vou trazer dicas rápidas aí pra ajudar vocês a passar num teste operacional, né? Quando vocês forem fazer um teste, galera, o que que acontece? Tranquilidade, simplicidade, nenhum bicho de sete cabeças. Apesar de ser uma máquina aí, ó, de quase 650 mil reais aí, tem que ter tranquilidade em operar, né? Sabe identificar o equipamento? Simplesmente, Axo 41, 44. Se for 6x4, 6 pontos de apoio com 4 tracionados. Se for Centopeia, 8x4, 8 pontos de apoio com 4 tracionados. Beleza, galera? Saibam identificar, né? Sistema de caçamba, né? Tem as plaquetes de identificação, 20 metros cúbicos, né? De capacidade volumétrica. Se tem cubo redutor, se não tem, é só você saber fazer a identificação visual. Neste caso, temos dois cubos redutores, que são eixos trativos aí. Beleza, galera? Vamos lá dentro pra gente conhecer, ó, a identificação de tanques. Toda vez que vocês forem fazer um teste operacional, façam a verificação visual aqui, galera. Ó, se tem pedras agarradas, porque às vezes o equipamento tem o extrator de pedras. Mas muitas das vezes que vão te dar um teste, a máquina é nova, o extrator tá lá na cabine, nem colocaram aqui ainda. Então, faça um checklist visual antes de você subir na cabine pra ser testado, né? Peça autorização pro instrutor que for fazer o teste em vocês, pra você fazer o checklist visual, né? Identificação visual. Se tem pedra, se não tem. Como que tá a situação antes de vocês forem realizar o teste. Tranquilo? Identificação do sistema Edblue. Faça verificação rápida. Vamos ver aqui na cabine, galera, ó. Aqui, galera, é o seguinte, ó. Dentro da cabine, é a coisa mais simples do mundo. Faça identificação visual se é um câmbio automatizado, sem pedal de embreagem, ou se ele tem pedal de embreagem. O instrutor que estiver do seu lado, né? Pergunte, não tenha medo, né? Não deixe de perguntar. Se você não conhecer, pergunte e não saia fazendo nada que você não conheça, né? Porque é um carro que vai trabalhar com peso, né? Muitas das vezes vai estar com 30, quase 40 líquidos ali. E você vai fazer o teste carregado. Não deixe de perguntar. Por mais que você veja o vídeo aqui no canal, não deixe de perguntar se você nunca rodou. Faça, né? A primeira pré-ignição do equipamento. Deixe ele fazer a leitura de bordo, né? Coloque o cinto de segurança. Não deixe de fazer o teste com o cinto de segurança ocoplato. Muitas vezes você fica nervoso e não dá tempo nem de você colocar o cinto de segurança. Faça a leitura do painel. Como é tudo português, se não tiver nada vermelho, né? Aqui é a luz do freio de estacionamento. Luz de arla 32. A gente vai dar partida. Sempre quando vocês forem dar partida, simples. Observe que o câmbio vai estar em neutro. Você vai dar partida no bruto. Sempre quando vocês forem engrenar a marcha para fazer o teste operacional. Então, observem. A pressão pneumática sempre tem que estar acima do vermelho. Se não estiver acima do vermelho, não engrenem as marchas. Se precisar de fazer o ar, né? Você comenta com o seu instrutor aqui. Se precisar de fazer ar, você vem na manete aqui, ó. E levanta ela. Ela vai aumentar gradualmente a rotação do equipamento aqui, ó. Ela vai fazer ar bem mais rápido aqui no pé. Depois você corta para frente. Emerson, essas dicas valem para o cavalo mecânico? Vale para o cavalo mecânico também. Faça uma avaliação. Esse câmbio é um câmbio que é idêntico do cavalo mecânico, que é a caixa G330 Power Shift 12 velocidades. Sem pedal de embreagem. Então, é uma caixa que não tem anel sincronizador. Então, como é que funciona, galera? Para fazer marcha, botão função, que é esse botão. Apertou, jogou para frente, faz a primeira marcha. A primeira marcha está no modo A, que é o modo automático da caixa. E o modo potência, que é o PWR. Emerson, eu posso fazer o meu teste na caixa automatizada? Pode fazer o seu teste, tanto na caixa automatizada, quanto na caixa manual. Você pode vir trocando ela aqui, ó. Mas, geralmente, é cultural os instrutores, né? Um abraço para a galera da Vale, CSN, Flapa, né? A turma toda que dá teste aí no mineiro aí, ó. Comisa, né? A galera toda que a gente trabalha para os meninos aí, a PRP, a turma toda aí, ó. Sempre quando vocês forem fazer um teste, galera, o que vocês façam? Na mineração, é cultural fazer o teste no modo manual. Que é só apertar o modo manual e fazer o modo de trabalho de teste no modo manual. Que é cultural usar. É proibido transpor ou para o modo automático? Não é proibido. Você conversa com o instrutor, vê a situação. Porque no modo manual, galera, é simples demais. Eles vão querer ver como que você vai ter a exatidão da operação, beleza? Porque no modo automatizado é fácil, né? O carro vai fazer para você, vai transpor as marchas e tudo mais. Mas o modo manual, que é o modo operacional comum de se tratar na mineração, que geralmente é via de regra, fica mais simples de vocês operarem e mais simples de vocês controlarem o carro no pé. Apesar que a caixa automatizada hoje, ela tem o sucesso de vendas aí, não é à toa. Tranquilo? Então vamos fazer, ó. Primeira marcha, né? Identificador de primeira. Sempre arranque de primeira marcha. Evite arrancar de segunda marcha, que você vai forçar o conjunto de embreagem, dependendo do peso, dependendo da inclinação. Se você fez assim, jogou pra frente, caiu duas, abaixa ela aqui, ó. Carregado, galera, vocês vão trabalhar muito de uma em uma marcha. Vocês vão subindo aqui, ó. Segunda. Número dois. Terceira. Quarta marcha. Emis, como que eu vou trabalhar na rotação carregado? A faixa verde é a faixa de força do equipamento. Se você estiver aí na situação plana, carregado, e começou a puxar, ó. Mil e quinhentos, trocou, caiu a mil. Mil e quinhentos, trocou, caiu a mil. Dá pra fazer tudo no giro baixo? Vai colocando de uma em uma, dando pra fazer no giro baixo, ele aceitando, vai embora. Se vocês pararem na rampa e precisar fazer de primeira pra segunda, como tá inclinado pra cima e tá mais pesado, você vai ter que vir na potência, né? Mil e setecentos, mil e oitocentos, fazer uma marcha, cair no torque e segurar pra você poder ir embora, né? Puxa no amarelo, cai e segura. Mas é uma situação específica de subida, que é uma situação característica. Tranquilo, galera? Ligou o equipamento, faça observação rápida no nível de arla. Se tiver sem arla, né? Peça orientação se você pode arrancar o equipamento sem arla 32, né? Que você sabe que vai cortar a potência do motor. Então, se tiver um pontinho, tá legal. Se tiver combustível, tá legal. Acenda o sistema de faróis, que é básico. E faça e saibam, né? Aqui no canal tem várias dicas pra vocês aí. Faça a leitura dos botões, né? Esse carro aqui, galera, tem o ABS, tem como desligar o ABS. E esse aqui não tem, mas a geração 2019-19 já tem. Que é um outro botão aqui, que é o ASR. Controle de tração. Se vocês tiverem pra fazer uma arrancada em piso solto, cascalho, piso escorregadio, subidas escorregadias, aperte e desligue esse botão, que nesse caso aqui não tem, mas no 2019 vai vir, que é o ASR. Então, toda vez que vocês forem subir ou fazer uma arrancada debaixo do pé de uma máquina escorregadio, desligue o controle de tração. Vai ficar aqui, ó, tipo um ônibus escorregadio aqui. Muita gente do Mineiro conhece como off-road. Vocês vão conseguir subir com mais agressividade, que ele não vai cortar a potência do motor pra poder corrigir a velocidade de roda. Vocês vão ter mais sucesso em arrancadas e subidas escorregadias. Chegou no asfalto, você vem e liga a tecnologia de novo. Tranquilo, galera? É muito simples. Saibam fazer o uso de bloqueio. Bloqueio aqui, em identificador, você tem dois estágios, né? Dois estágios de bloqueio. Aqui, ó, tem a identificação, ó. Primeiro estágio. Sempre quando vocês forem usar bloqueio, uma dica muito, mas muito rápida. Para o equipamento, bloqueie no primeiro estágio. Se tiver escorregadio, cascada, terra, né? For fazer uma subida, tiver alto patinante, não tem problema subir bloqueado. O bloqueio do primeiro estágio, você pode fazer curvas normalmente. Só rode em uma velocidade máxima de 40 km por hora. O segundo é mais agressivo, galera. Não passa de 20 e não faça curvas. Só em linha reta mesmo, pra você vencer algum obstáculo, alguma tolera. Pra desbloquear, se puder parar, pare e desbloqueie. Se quiser desbloquear em movimento com velocidade mínima, né? Velocidade máxima de 10 km por hora, pare e desbloqueie em movimento. Mas eu prefiro que você pare e desbloqueie. Tranquilo, galera? Modo de funcionamentos. Se tiver na caixa modo alto, que é a caixa modo automatizada, é muito difícil você fazer o teste com a caixa no modo automatizado. Mas se tiver no modo automatizado, né? E quiserem virar pra manual, é só apertar e fazer pra modo manual. N de neutro sempre aqui no câmbio. R de ré, né? Você tem duas transposições de ré. Se você precisar de fazer a ré. E se você precisar de bascular a cabine, também é muito simples. Né? Puxa o freio de estacionamento. Coloca o câmbio em neutro. Tá N de neutro lá no painel. Puxa o botãozinho da tomada de força. Ele vai apitar. Vai acionar a tomada aqui, ó. Acionou a tomada. Independente se você tá com o pedal no freio ou não. O freio de estacionamento puxado e puxou o botão da tomada, ela aciona. Vai respeitar o inclinômetro, tá galera? Esse inclinômetro aqui, ó. Se tiver uma angulação errada, se tiver torta, a caçamba da Rossetti não vai bascular. Depois que você puxou aqui e tá vermelhinho e acionou, você pode vir aqui na manete e jogar pra cima e começar a levantar ela. Olha ela subindo, ó. Você pode parar ela no meio do caminho, não tem problema. Depois que você basculou o material e desceu, você desce ela. Ela vai descer, ó. Desceu. Você vem. Desabilita ela e desabilita a tomada. Aí, mas se eu posso fazer o arranque de primeira massa, você pode colocar a primeira e deslocar o material. Depois ligar, desligar a tomada sem problemas nenhum. Tranquilo, galera? Então, num teste rápido que forem fazer com vocês, este botão é o modo manobra, se vocês precisarem fazer uma manobra. Este botão é o botão power, né? Que esse botão power aqui, ó. Aqui, ó, no modo manual, ele funciona. Na linha 19-19, se você apertar o modo power aqui, fica ali manual, que é o M, P, W, R, que este aqui é 2018. Então, a linha 2019 fica M, o modo power, e a vantagem no modo power é que ele sempre arranca de primeira marcha. E já vem programado pra vir no modo power. Beleza, galera? Então, os conceitos básicos, ó. Sempre desliga o controle de tração, que é um botão que vai vir aqui na linha 2019. O ABS, caso vocês forem fazer uma descida escorregadinha e queiram desligar, não tem problema. Buzina pneumática, elétrica. Façam uso, jovens, aqui, ó, do freio motor. Este aqui tem top brake, freio motor convencional e retarder. Sempre puxa estágio por estágio do freio motor. Não deixe de fazer esse uso do freio motor, porque senão vocês podem perder o teste, porque vocês estão gastando lona, né, sistema de freios e serviços. Sempre quando vocês forem fazer, vai voltando suas marchas aqui, ó, volta, volta suas marchas. E sempre trabalhe na faixa amarela do freio motor, que é a eficiência do retarder. Vai estar entre, né, 1.600 e 2.200. Então, trabalha ali 2.200 e 2.200 pra você vir aqui, ó, voltando suas marchas e usando o freio motor. Nunca puxa de uma vez. Sempre puxe gradual, que vocês vão ter o máximo de sucesso aí no teste operacional que vocês tiverem. Tranquilo, galera? Lógico que se eu tivesse condições, né, de fazer uma demonstração de um teste que mais pra frente eu possa ter com ele carregado, numa situação off-road e tudo mais, vou ter um enorme prazer. Mas esse pouquinho de dica aqui já dá pra ajudar vocês, beleza? Pra desligar, sempre desliga o câmbio em neutro. Não deixa desligar o câmbio desse monstrão em neutro, pra vocês não terem problema. Ah, mas se eu tiver nervoso no teste e esquecer o carro engrenado e desligar, o que vai acontecer? Vamos desligar ele aqui, ó. Ele vai usar o recurso pneumático da caixa e vai jogar o câmbio em neutro automaticamente, beleza? Mas sempre quando vocês estiverem do lado do instrutor, criem esse hábito, que essas caixas novas, sempre criem o hábito de colocar o câmbio em neutro e desligar, beleza, galera? Então, dicas rápidas e operacionais. O tacógrafo tem uma dica aí no canal, não deixa de se inscrever. Gostou do equipamento? Quer comprar? Procura a gente, vai ter uma equipe de vendas aqui, o nosso contato vai estar aqui na descrição, pra ajudar vocês do que precisar. Procura o nosso diretor, Fernando Cirino, não deixa de procurar ele não. É Hector e Aleterra, a galera que tá pronto pra te atender, beleza? Dá um salve pra nós aí que a gente fica na entrega técnica lá e é nossa, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado das dicas operacionais e até a próxima. Fui! Tchau, tchau!